Música Professor Contratado no Permanente, ralo pro texto, rassouro, Ministério, Educação. Ligo-se conferência e imprensa, professor contratado no Permanente, sira, lamenta, não considera, decisão, Ministério, Educação, nebe atual o teste, professor contratado, sira, sira, decisão, Ministério, Educação, nebe atual o discriminação, não la valoriza, professor, sira, na contribuição. A minha professora contratada no Permanente, aceita, não la concorda com o Ministério, Educação, nia plano, atual o teste, para professores contratados, nebe atual o contrato, nia, abril, 2023. A razão política, nia, nia, tendência, ramos, problema, fome, nia, sistema educativo, timor-leste, nian, rua, e a decreto-lei número 31 para 2023 de maio, de 31 de maio, artigo 11, alina 1, 2, 5, nebe atual o publicado, nia, jornal da república, vincula ou na professores contratados, nia, ingresso especial. Nia, política, Ministério, Educação, atual o teste para professores contratados, nia, tendência, laos, resolve o problema, mas, bem, ramos, problema, fome, e a Ministério da Educação, não, possivelmente, alarga, bá, problema social. Agustino Suárez exige subsídio, transporte, bá, professor Sira, nia, be, Prado. Também, professores contratados, e permanentes, exige ser, nia, direto. Contratado, nia, direto, implementa, decreto, lei, lor e sira, bá, ingresso especial. Para sira, goza, ser, nia, direto, regime especial, anessamos, professores, sira, permanente. Professores, permanente, exige ser, nia, direto, parato, implementa, decreto, lei, 31, emos. Artigo 10, nebe, qualia, konabá, progressão, nescalão, nebe, magaparado, tina, walu, nialara, incluindo, transporte, bá, professores, sira, tanto professores contratados, nons professores permanente. Lei, ne, hatete, professores, o douto, e a direto, e, tan, transporte, 25 dólares por mês, tanto contratados, tanto permanente. Ne, lei, matete, la, osami, magizizi. Se, lei, e, ona, implementa. Antes, ne, Ministra de Educação, Dulce de Jesus Suárez, declara, professor reclamante sira, no joven graduado sira, se compete, iha, concurso público, iha, tinangóin, professor contratado, sira, ne, be, assina o, na, contrato, iha, tinangóin, besi, cri, honrua, ma, bem, ministerio, la, halo, pagamento, ba, professor, balum, tambala, os, timoroan, David Araújo, ferro do nascimento, zi, amen.